Fala pessoal, o canal mais dinâmico da região dos lagos está passando aqui para deixar uma dica rapidinha. Você sabia que as praias de Azeda e Azedinha em Búhos agora são detentoras da bandeira azul? Mas o que isso significa? Vou resumir para vocês. Essa bandeira é um certificado internacional que atesta a qualidade da areia, água, além da facilidade de acesso, educação ambiental, fiscalização, limpeza, mobilidade, segurança e outros critérios. Elas são consideradas duas das praias mais bonitas e charmosas do Brasil. Mesmo sendo bem pequenas, Azeda e Azedinha estão entre as mais procuradas pelos turistas. As praias formam uma grande piscina de águas cristalinas e de areia dourada. A escadaria que leva a Praia da Azeda, que agora encontra-se com a bandeira azul pendurada no mastro, está entre os mais belos visuais de Búhos. Uma outra informação é que também temos um novo acesso até a praia, não sendo mais obrigada a descer por essa escadaria. Esse novo caminho faz parte de uma das exigências da bandeira azul. Outra dica é que devido às águas calmas do mar, são ótimas para relaxar com a família. Existem lindas piscinas naturais, ideais para o banho e perfeita para as crianças brincarem. Há ainda algumas boas sombras de árvores no local. No verão, nos feriados, é interessante chegar cedo. A faixa de areia é bem pequena. Para ficar mais à vontade, sugiro ir durante a semana e fora da alta temporada. Pequenos barcos na areia foram pintados e transformados em barracas, que oferecem uma boa variedade de bebidas e petiscos, além de alugar em cadeiras e guardações. Uma outra opção é levar tudo o que achar necessário para passar o dia. A beleza das praias continua debaixo d'água com a vida marinha através de um belo mergulho. Você também poderá usar o stand-up e caiaques que podem ser alugados no local. A região é bem tranquila e muito próxima ao centro, tendo acesso também pelo mar, com passeios de táxis marítimos que partem da Praia dos Ossos e Armação. Existem duas versões para o nome dessas praias. Uma se daria em função da cor verde-limão de suas águas e a outra seria uma antiga plantação de frutos cítricos e muitos azedos naquele local. E aí pessoal, gostaram dessas dicas rápidas? Já conhece as praias de azedo e azedinha? Não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever. Muito obrigado e até a próxima!